E nos próximos capítulos da novela Desalmada, Sandra vai ser expulsa de uma vez por todas do rancho, pois tanto Joana quanto Clara e Fernanda vão descobrir que ela é uma traidora. Quem acompanha a novela sabe que Sandra se aleou Otávio para que ele fique sabendo tudo sobre o que acontece com Fernanda. Tudo vai começar quando Sandra chega e começa a ouvir César conversar com Joana sobre Otávio, pois ele não tem paciência em esperar, ele quer que Otávio perca tudo e que se faça justiça. A traidora da Sandra acaba fazendo um barulho e Joana pede que César espere. Joana quer saber quem está ali e Sandra aparece, dizendo que o que César fala sobre Otávio é muito feio. César encara a Sandra e pergunta se ela sabe que Otávio proibiu todos de ir ao enterro de Roberto e que ele morreu defendendo suas próprias terras. César tenta desenhar para Sandra, mas ela finge não compreender. César sai e Sandra diz a Joana que César não é sincero. Joana então se levanta e responde que aqui quem não é sincero é o outro, pois ela já sabe que foi ela quem soltou a língua falando sobre Clara e também contou para Otávio sobre a ideia de Davi. Joana chama de mal agradecida, não só com ela e Fernanda, mas com a vida. Sandra se faz de vítima e diz que pode explicar. Ela diz que Otávio obrigou a dizer, mas Joana não é nenhuma ingênua em acreditar e a manda embora antes que ela conte tudo para Fernanda. Sandra diz que vai arrumar suas coisas para ir. Sandra então não perde tempo e vai correndo fofocar para Otávio. Ela diz sobre Fernanda e César estarem bem próximos e que Fernanda odeia Otávio. Otávio fica chocado e diz que não, ela está errada. Ele e Fernanda tinham diferenças inicialmente, mas agora eles se entendem melhor do que nunca. Sandra diz que Joana expulsou do rancho e pede-lhe ajuda. Otávio diz que não pode aceitá-la lá e é melhor ela ir embora para não causar a ele mais problemas. Ou melhor ela sair da cidade. Sandra diz que não é nenhuma burra. Ela sabe que Otávio gosta de Fernanda e usa o pretexto de Nora. Otávio então ameaça e a manda embora, pois ela não sabe com quem está mexendo. Enquanto isso, Fernanda e Clara chegam ao rancho e Joana conta tudo o que descobriu sobre Sandra. Clara fica irritada. De repente, quem chega é Sandra. Ela diz que veio se despedir e também pedir desculpas a Clara. Fernanda se levanta e a chama de ingrata. Diz que já sabe que ela contou para Otávio. Sandra nega. Clara então a chama de traidora e Fernanda diz que ela é pior do que ela imaginava e que ela pode esquecer de correr com os cavalos de Otávio. Sandra diz que não vai mais correr. Ela vai embora da cidade. Clara então diz umas verdades e depois dá um tapão na cara de Sandra para que assim ela possa aprender. Sandra então vai embora. Tchau. Tchau. Tchau.